Começa agora o programa do Odelmo 11, o prefeito da tecnologia e da inovação que criou o Digitando o Futuro nas escolas, as consultas médicas online, o aplicativo Salve Maria e o novo portal da transparência. É preciso ousadia e competência para inovar, para tirar do papel ideias e transformar em realidade. Esse é o Polo Tecnológico Sul, mais uma grande obra de Odelmo para gerar empregos e consolidar o Berlândia como cidade da inovação. Isso não é promessa, é realidade. Para Odelmo, inovação está no Polo Tecnológico e aqui também no celular, com dezenas de serviços da Prefeitura que se tornaram digitais, disponíveis para acesso de qualquer lugar, 24 horas por dia, com o Zap da Prefeitura. Odelmo criou um novo portal da Prefeitura na internet, com foco em serviços digitais. Lançou diversos aplicativos de celular, como o Salve Maria, o Educa Ud e o Mãe Uberlândia. Por isso investimos em tecnologia para simplificar a máquina pública, tornando a gestão mais ágil e transparente. Isso facilita a vida do cidadão e do empresário, porque encontra um ambiente mais favorável e menos burocrático. Odelmo criou três portais de transparência na internet, mostrando como os recursos públicos são investidos. Um para as compras da Prefeitura, outro para entidades do terceiro setor e um específico para a pandemia. Isso é respeito com o nosso dinheiro. Pelo Zap da Prefeitura, você solicita diversos serviços, como a segunda via do DEMAI, faz denúncias no PROCON ou agenda consultas médicas. E pelo novo aplicativo UdBus, a gente acompanha pelo celular onde está nosso ônibus e os horários. E mais, Odelmo acabou com as filas na plataforma de atendimento da Prefeitura, implantando o agendamento online. Compromisso do Leão Vamos concluir o programa Prefeitura 100% Digital, para ser a primeira cidade do país com todos os serviços, solicitações e atendimentos feitos de forma digital, ágil e econômica. Vamos ampliar o prazo de validade de alvará de funcionamento das empresas, desburacratizando as atividades comerciais para estimular a geração de empregos. Odelmo vai implantar cursos de programação e empreendedorismo digital nos centros profissionalizantes e naicas. Vai concluir a implantação do Polo Tecnológico Sul, estimulando a geração de empregos na nova economia digital. Na saúde, vai ampliar os serviços de telemedicina, médico virtual, com atendimento médico à distância. Na área de segurança, queremos interligar todas as câmeras de vídeo monitoramento públicas e privadas da cidade ao sistema COPOM, com acesso das forças policiais. Eu acho um dos maiores administrador que eu já conheci na minha vida, foi o Odelmo. E pra mim ele é um excelente gestor. É um cara que trouxe muitas melhorias pra cidade de Uberlândia. Tem um homem sério, trabalhador. Pegou a cidade cheia de problema e fez um suco do limão. Dia 15 de novembro, meu voto é Odelmo Leão, 11. Porque ele faz com o coração. Vote 11. Eleição tem que ser limpa. Tem que ter compromisso com a verdade. Mas neste mundo digital, é melhor ficar atento. A veiculação de fake news tenta confundir você, mas refletem apenas o desespero de quem vê a derrota se aproximando. Resta a nós, que somos limpos nas eleições e na vida, deixar aqui um pedido. Se receber uma fake news, entre no site do TSE e denuncie. Quem joga sujo não merece seu voto.